O casamento de Maria Branca foi bem diferente dos de muita gente Não teve festa e nem bombucado e não foi convidado nenhum só parente Somente os dois debaixo de uma árvore jurando tudo que vinha na mente Juraram a tal de fidelidade, juraram tudo para todos sempre Juraram a tal de fidelidade, juraram tudo para todos sempre Passado um ano veio o Antonino e mais um ano veio a Isabel E mais um ano veio a Carolina e mais um ano veio o Gabriel Os filhos todos de Maria Branca foram batizados diferentemente Sem água e sal, sem eticetra e tal, Maria Branca era tão diferente Na hora santa aproveitava o cine com a mão no menino orava docemente Na hora santa aproveitava o cine com a mão no menino orava docemente As orações de Maria Branca eram diferentes das do mundo inteiro Para as meninas não peço cuidado, eu já sou devota de um casamenteiro Que o Antonino seja um bom soldado, mas que o outro filho seja um carpinteiro Seja um carpinteiro Ai, ai, ai Ai, ai E ai, ai, ai